Já estão abertas as inscrições para o workshop Marketing Digital 360 em Lisboa no dia 20 de Maio. Vai ser um dia inteiro este workshop prático nas 18 áreas do Marketing Digital, onde está alinhado com o meu livro Marketing Digital 360, que vai receber também de oferta na inscrição deste workshop. Os lugares são limitados, a formação é orientada para resultados, é prática, e por isso pode inscrever-se já no link disponível neste vídeo. Legenda Adriana Zanotto